Vamos falar aqui com a turma. Vocês estão bem? Eu também. Legal, meu nome é Daniel, sou ali da região do Guarapiranga, de Arquim São Luís, periferia da Sul. Conhece? Mais alguém conhece a Prato Quebrada? Vemos aí. A gente vai falar hoje, vamos falar de lado com vocês, sobre sonhar em cada um todo mundo de resiliência e contar o que se tem no medonismo, o que se dá ordens para a organização social que atua que foi fundada e começou a organização de São Paulo e a gente vai trabalhar em São Paulo e no Mundo dos Unirais, pelo Brasil, a forma. Vamos dividir, eu vou falar uns 15, 20 minutos e aí eu vou abrir para a gente fazer uma base de interação. Pergunta, resposta, resposta, respostas curtas, porque a gente vai direto ao próprio tempo aqui de blá 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 para vocês. Pode fazer, podemos seguir dessa forma? E aí, se tudo correr bem, vocês pegam uma música que eu canto no final. Combinado? Fechado, de preferência do Netinho de Paula. Pessoal, a Hortas, que significa obras recreativas, profissionais, artísticas e sociais, é uma organização social que nasce ali no Jardim São Luís. Vamos responder, pessoal. E aí, se inscreva. A Horta Zé como uma orientação social, a gente teve a oportunidade de fundar no Jardim São Luís. E antes de começar a contar a história da Horta, eu queria contextualizar. Eu nasci ali no Jardim São Luís, que é um distrito, onde tem os bairros, partes do Antônio, de Napolinha, que faz fronteira com o Jardim Ângela, faz fronteira com o Límpago. É conhecido por muitos como o Triângulo da Morte ali. Na década de 90, em março de 1993, a gente registrou 273 assassinatos no mês de março, no Jardim Ângela. Ocasião essa, que o Ângela foi tido como um dos bairros mais perigosos do mundo. E as mortes não pararam por ali, elas seguiram. Dentro desse contexto, nascido ali naquela região, vendo tudo aquilo, vendo um monte de gente morrer, um monte de gente da minha família, um monte de amigos, ou morreram trabalhar no tráfico e depois morreram, ou morreram direto, mas morria muita gente. E aí, eu comecei a refletir comigo. Não dá para esperar vir alguém com um cavalo branco, tipo Rede Globo, sabe a galera? Para vir resolver os problemas da minha comunidade. Por outro lado, também não tinha dinheiro, né? Eu sou o famoso PPP, não aquele do marketing, mas o preto, o pobre, periférico, da periferia. E aí, o que que faz? A Orpas nasce dentro desse contexto, normalmente um quartinho que ela usava para passar roupa. Era um quarto que era daqui dessa mesa até esse negócio aí, essa coluna. E aí, a minha mãe usava para passar roupa. Eu falei, mas você não empresta esse quartinho para a gente fazer aqui uma ONG que vai dar aula de música para a criançada, que vai fazer um monte de coisa. Aí minha mãe, eu empresto, mas como que você vai dar aula de música se você não sabe tocar nada? E o primeiro investidor que eu tive que convencer foi a minha mãe e o meu pai. Convenci a minha mãe que nós éramos capazes de fazer aquilo e que a gente poderia fazer parcerias, né? e que aquilo seria o nosso capital inicial, que aquilo seria o nosso patrimônio e convenci o meu pai a fazer as obras, a colocar colchão naquela sala para abafar o som, a adequar a porta e por aí era. E a Orpas, ela começou assim. Em um quartinho no meu quintal, nós não tínhamos nada. As cadeiras que usávamos para dar os primeiros cursos eram as cadeiras da cozinha da minha mãe. A água que nós tomávamos era da cozinha da minha mãe. O banheiro que nós usávamos era da casa da minha mãe, aquilo que a gente era na casa dela. E era um quintal com mais umas três casas ali da família. A primeira forma da Orpas, nós tínhamos mais de 100 inscrições e começamos o projeto até mesmo 55 pessoas. Sem dinheiro, sem nada. Mais tarde, para fazer as obras e ampliando a Orpas, eu trabalhava num banco, vendia o meu vale-refeição. Então, na hora do vale-refeição, a gente ia reformando, ia ampliando, ia construindo e assim foi por anos e anos. E hoje, para mim, é um orgulho muito grande ver as três unidades que a gente tem no Jardim São Luís, uma unidade no Jardim Ângela. Nós montamos a Orpas em duas cidades diferentes na Argentina, em três localidades, uma cidade em dois lugares. Tivemos presente na Romênia em três cidades diferentes durante um ano fazendo atuação social lá, um ano na Espanha. E hoje a gente tem uma pessoa da nossa quebrada lá na Suécia estruturando uma operação nossa na Europa e um bate-papo como esse que eu estou aqui fazendo com vocês. Nessa quebrada, a gente vem fazendo pelo Brasil, fora do Brasil, afora. Isso dá um orgulho, porque a gente que é preto, e eu falo isso porque olhando aqui tem um monte de afrodescendentes no conceito de IBGE, né? Os pardos e os negros e tudo mais. O que que resta pra gente? Ainda hoje a gente vive um verdadeiro extermínio da juventude negra. De cada quatro assassinatos que ainda existem hoje em São Paulo, três são de pretos e negros de 14 a 24 anos. E são 51% de afrodescendentes no Brasil. Agora a gente não consegue aparecer na televisão nem pra fazer conversão de papel higiênico, né? Então, se enquanto estão contando a nossa história, contam de uma forma distorcida e só associam a nossa imagem à violência, ao novo processo de escravidão, só parece mesmo na televisão quando tá matando alguém ou roubando ou numa situação de escravidão, enfim. E o ao contrário disso? E os negros e os pobres que estão estudando e que estão fazendo faculdade, por que que não fazem novela disso? Por que que não fazem novela sobre a história dos nossos pais das nossas mães que acordam quatro e meia da manhã, cinco horas pra trabalhar e volta meia-noite, dando duro danado pra que nós, por exemplo, estivéssemos aqui sentado hoje, tendo oportunidade de estudar? Então, este cenário, este contexto, ele me incomodou. Eu falei, vou fazer alguma coisa pra potencializar isso. E aí, dentro desse contexto, a Orva surge, começa muito pequeno, há dez anos atrás, e ao longo desses anos a gente desenvolveu algumas funções, como Desenvolvimento Humano, que são cursos de Robótica, Artes Tecnológicas, Culinária, Percursão, Valé, Dança A, e por aí vai. São, sim, dezenas de cursos que a gente oferece lá também para a comunidade. Não, eu não. Nós temos a parte de desenvolvimento aqui no local. Temos uma moeda social que circula, segundo uma turma de ministrado da USP, diz que a nossa operação em São Paulo é a maior. A gente gira quase 100 mil orpas, que é a nossa moeda por ano na comunidade, acelerando dessa forma o desenvolvimento econômico das comunidades onde a gente atua. Temos programa de microcréditos, onde a gente empresta dinheiro sem juros para a comunidade. A parte de produção literária, já que quem está com a caneta escrevendo as histórias de forma distorcida, contando só uma parte dela, a gente tomou a caneta. Escrevemos, por exemplo, um sonho de periferia que chega agora na terceira edição, estamos encontrando a segunda, onde eu escrevo para as crianças os nossos sonhos de periferia, e aí é um livro que quem pegar não vai encontrar gotas de sangue pingando na página, mas sim os nossos sonhos, as nossas realizações. Escrevemos a biografia do Sabotage, um bom lugar, que é um sucesso. Está estourando para eles, vocês já devem ter ouvido falar. Hip Hop está morto, que chega na segunda edição, e tantas outras coisas que a gente vem fazendo. Além de estar escrevendo, a gente apoia outros produtores da periferia pelo Brasil Atório, e tem um monte de produção que a gente consegue encontrar, que leva o nosso selo. A parte de empreendedorismo, fomentando essa questão de empreendedorismo entre jovens e entre as mulheres. A cada cinco minutos, uma mulher sofre violência no Brasil. Então, é um problema, e é um problema grave. Então, a gente reúne essas mulheres para fazer oficinas de qualificação, oficinas de costura, para falar sobre empreendedorismo, e transversal a isso, a gente aborda essa temática da violência, empoderando essas mulheres. Quando a gente identifica algum caso de agressão, a gente entra e vai até o final, para libertar essas mulheres desse processo de violência que elas vêm historicamente passando. Empreendedorismo para jovens, hoje a Orpas é liderada para jovens. Os meus sócios, os diretores da Orpas, tem 16, 17 anos, 18 anos, e tocam toda a operação, acreditando na força, no potencial que o jovem tem de transformar. E, a partir de intercâmbio, nos últimos três anos, a gente recebeu dentro da Orpa Civil e morar mais de 80 percobistas no Egito, Ucrânia, México, Estados Unidos, Colômbia, Peru. E a gente tem oportunidade, somos um dos primeiros projetos em São Paulo, que começa a pegar a galera da periferia e jogar para fora, para os intercâmbios, para as intervenções fora, pela América Latina e Europa. Então, aí são uma dezena de pessoas que a gente teve a oportunidade de patrocinar para a TV Fortale do país, e recebemos quase isso. Então, com mais 71 pessoas, nos últimos anos, que vêm apoiar a nossa construção aqui dentro. A gente vai ter que ir apoiar muito rápido. Está tranquilo? Então, aí fala, está aí, está legal aí, no fundo? Beleza. Se eu estiver falando muito quesito, vocês me falam. Aqui vocês podem acompanhar algumas fotos das atividades, um pouco do que eu comentei para vocês. Os nossos espaços são espaços simples, assim como são as casas da periferia, que a gente aluga a mão de maraquinho, atleta e saca-pau. Nós temos hoje 250 alunos sendo atendidos regularmente, e nesse ano a gente impacta mais de 5 mil pessoas em palestras, fará as atividades e outras coisas que a gente vem fazendo. Aqui vocês conseguem ver a imagem da moeda social que a gente circula. A gente colocou os três para entrar para estar representando. Então, vocês podem acompanhar um pouco disso. As imagens dos livros, eu trouxe alguns que serão sorteados para vocês, quem quiser depois no final. Vai ficar na biblioteca também, só tem uma doação feita, já está lá com a bibliotecária. E quem quiser também tem aqui na mesa de final, a gente bate o palco. Aqui o lançamento dos livros para criança, na garagem, sentado no chão, trocando uma ideia, debatendo conteúdo, né? Então, a gente fazer as coisas do nosso jeito. Muito obrigado. Algumas imagens do intercâmbio, enquanto na Romênia, Argentina, e outras regiões que a gente vai fazer interação. Aqui algumas das cidades que nós já tivemos presentes, fazendo intervenções, né? Espanha, Romênia, Argentina, Suécia, né? E aí, muitas pessoas falam assim, por que esse negócio de conversas impômodo, ele põe essa dimensão? Como vivem os recursos? Da onde se sai o dinheiro? É... É... Que saibam que o DMS, que o nosso poder público, e os secretários, que seriam mais que os merecidos, que a gente saiba fazer uma boa decisão. Mas, justamente, não dá pra ficar esperando os salvadores virem de fora, né? A gente tem que fazer um adito, tem que fazer uma transformação pereditente pra fora. Se vocês não tivessem coragem, né? E o que é coragem, né? Se for prometer durante anos, todos os dias, pra aprender o conteúdo, pra ter uma profissão, pra melhorar o emprego, isso é coragem! Pedagogia, turismo, ser um administrador, isso é coragem! Se você fosse esperar alguém de fora, pegar assim, na mãozinha, e falar, Vem, bebê! Vem! Vocês estariam lá na frente de vocês até hoje. Então, a gente tem que tomar uma decisão quando a gente quer fazer uma transformação, e, às vezes, essa transformação, ela começa dentro da gente. E é a transformação mais importante. O primeiro passo que a gente dá para a gente conseguir alguma coisa na nossa vida, ele é o mais difícil. O primeiro passo é o mais difícil. Né? Tá vendo que são, talvez, aqui da faculdade, a primeira aula, a primeira semana, é o mais difícil. Depois a gente entra, segue e vai. Então, nós acreditamos muito no modelo de autossustentabilidade. A gente faz palestras, atendimento de coaching, cursos, vende os nossos livros, os nossos produtos, camisetas, bonés, banhos, e tantas outras coisas que a gente faz, vende, gera recurso, e paga as nossas contas. Dessa forma, 70% do que a gente gasta, nós mesmos geramos, através dos nossos produtos e serviços. E esse modelo, de empreendedorismo, da gente gerar os nossos recursos, ao longo desses 10 anos, fez a Orpas, que era social, Orpas social, que é a Orpas Criativas Profissionais Artísticas e Sociais, se transformar em um grupo, e hoje nós tratamos como Grupo Orpas, e aí Orpas já não se traduz, com mais de 10 negócios. Dentre eles se destaca a Orpas Gestão e Inovação e Desenvolvimento Humano, é uma consultoria que presta serviço para outras organizações e para empresas, então a gente tem a Fábio Bahia que bate na nossa porta, tentando repensar o seu eslogo de dedicação total a você. Banco Itaú, que com a atenção dos membros chegando a alta renda, eles observaram que nos atendimentos de personalizados não haviam afrodescendentes trabalhando, e precisavam contratar até 50 gerentes, e bata, como que a gente faz? Fala, gente, preto conhece preto, é aqui que a gente consegue apoiar, né? Estamos agora neste momento, agora neste momento, exatamente estou iniciando uma operação no Jardim São Luís, com a VIP Mastercard, daqui a pouco eu saio da Ficol, corro pra lá, que a firma está lá me esperando. Então, grandes empresas e pequenas empresas batem na nossa porta, porque entende que a gente é especializado nessa questão de periferia, e o desenho que a gente faz agrega valor para a empresa, para a comunidade, para o cliente, para os funcionários, e a gente tem que pensar, repensar como essas empresas vêm ganhando dinheiro e como que faz isso de uma forma mais justa. Aí nós vamos ter a Aline Periféria, que é uma empresa que está estruturando a empreendedora que está na Suécia, estruturando a nossa operação, tem essa linha entre Europa e Periferia, Brasil. Sistema da Unidade de Carapiranga, que faz fações de lancha na Represa das Crimes Ecológicas. Troféu Periferia, que é o Oscar da Quebrada, que há 10 anos acontece, premiando os grandes destaques no cenário aqui de São Paulo. TV Cultura foi um dos premiados, FFU, de outros empreendedores que fazem projeto de transformação social. É um evento que acontece anualmente. O Pro, que é uma marca que a gente lançou agora há dois meses de inglês, para bater coisa, que conhece em escolas de primeira linha. E é uma etiqueta de inglês que é gratuito. Então, hoje a gente está com 100 alunos que fazem o curso de primeira linha, material de primeiro, professor de primeiro sem pagar nada. TV Produções, que cuida de eventos, Mamãe Doce, que assina a nossa etiqueta de inglês artesanais, semi-contabilidade, literarua, que assina toda a nossa produção literária. Um sonho, que é um selo que a gente vende para alguns livros que queiram sair dentro da nossa coletânea. E por aí vai dar brincadeira. E por isso que começa como Orca Social, hoje se torna um grupo com mais de 10 empresas. E essas empresas prestando serviço, o lucro é revertido para a parte social. E aí a gente foca o nosso negócio. Está dando bem, querendo? Legal! Para não me alongar agora, eu queria ouvir vocês, vocês fazem perguntas, eu vou responder, vocês fazem perguntas e eu vou responder, senão vira palestra. Quem começa? Agora a gente vê quem vai prestar atenção, né? Vamos lá! O que é o nome social Orca? Orca surgiu quando... A pergunta foi por que o nome Orca? Onde surgiu o nome? Tudo que é grande, começa pequeno. E mesmo aqui naquele cômodo, no meu quintal, no meio daquelas vagâncias da minha mãe, a gente já tem uma operação, eu tinha uma pretensão. Que era uma pretensão de mudar o mundo. Começando de uma ação simples e concreta, que começasse comigo, pela minha família, que estava se bom, que ajudasse a rua, o bairro. Se fosse muito, eu tivesse muito apoio, ajudaria outros bairros, e eu queria que essa ideia fosse por mim. Então, Orca, ela foi pensada nesse sentido, para ser complexa. Uma Orca que fosse profissional, que fosse criativa, que fosse artista, que fosse social, e hoje, graças ao bom Deus, a gente consegue ter todas as dimensões do nosso nome. Muitas coisas, elas começam a partir do nome, né? O significado que ele tem. E a Orca só é pensada nesse sentido. Obrigado pela pergunta. Lá no pulmão! Vamos lá! Vamos lá! Como nós fazemos para divulgar o trabalho? Como nós fazemos para divulgar o trabalho? A gente não se preocupa com a divulgação não, sabia? A gente acha que o que é bom, o que é bom que o pessoal vai falando. Então, a minha população nunca foi divulgar, foi fazer. Sempre foi isso. E fazendo... A gente vê que um fala para o outro, um fala para o outro, um fala para o outro, mas... E hoje, graças a Deus, a gente não vai para o outro. A gente recebe... É... Eu recebo dois, três currículos de pessoas de outros países por mês querendo trabalhar comigo aqui na Orca. Um país de turistas constantes. Temos pessoas de outros países trabalhando com a gente. É... As pessoas nos ligam de outras cidades querendo conhecer um pouco mais o modelo para repensar a atuação em suas comunidades. mas, de qualquer forma, a gente não foi isso tradicional, o site, o Facebook, mas a maior comunicação da Orca se dá sim. Né? Eu falando com vocês, ou alguém que conheceu, alguém que visitou, e a gente também recebe, que, semanalmente, visitas de universidades, todas as universidades, e pessoas de outros países, de repórter do Brasil, fora do Brasil, que estão interessados nesse modelo. É mó barato, né? Mas eu não tenho muita preocupação de divulgar, não. Obrigado pela pergunta. Aqui, ó... Fala sobre a resistência e os desafios que você encontrou na comunidade. Perfeito, né? Quais são os desafios à sua existência, né? O... O que, sim... O que o pessoal, às vezes, fica muito curioso, nesse tópico, é assim, Pô, Daniela, mas será que os traficantes, deixa você fazer esse trampo numa boa e tudo mais? Né? Por aquilo que parece, não o traficante quer que o filho dele seja traficante, né? Ele quer que o filho dos outros seja traficante. E aí, eu tenho um conceito diferente, até de outras organizações sociais, de que, se o cara faz, tá errado, é errado, eu não tenho que ter diálogo com ele. E, observa, que não ter diálogo não significa ser arrogante. Né? Você chega aí, Oh! Oh! E aí? Oh! 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 E diálogo eu tenho com quem é do bem, ou com quem tá querendo alguma coisa na vida. Como que a gente faz? É, essa... Isso que poderia ser uma barreira não é. Muito pelo contrário. Tem um monte de menino que o pai tá preso, que o pai é de tráfico, e aí eles fazem a questão de falar pra pessoa que ali há um conceito, que ali eles têm uma oportunidade de me seguir o caminho, o caminho que o pai dele segue. E aí, tem uma atuação da Hortas, que ela não tá na nossa institucional. caso de agressão de mulheres, violência de crianças, isso não aparece em nada, e a gente faz. Então, por exemplo, a gente teve o caso de uma menina de 12 anos, que era aluna nossa, que ela desapareceu, a gente correu pra tentar achar, tentar achar um ano, procurando. Depois de um ano, a gente encontrou o corpo dela com batrão, tinha sido estufrada pelo namorado da irmã. Aí, suspeitou que tava grávida, que era uma forma com aranha, jogou no porta-mar, pegou a irmã, que era a namorada dele, jogou num cavarrão, colocar sua irmã na praia, e ele desolvou o corpo lá. Depois de um ano, a gente conseguiu pegar o vagabundo. Tem casos de violência, que o pai cumpra a filha e tudo mais. Aí, quando pega, a gente vai, tira a filha de casa, entra no advogado, lá na delegacia, a gente mantém alguns jovens, alguns adolescentes abrigados. E aí, qualquer caso que envolva violência, agressão, a gente entra pra resolver. Mas isso não tá em nenhuma parte institucional nossa. A gente usa transversalmente em cima de tudo que a gente atende. Então, o mais difícil, a maior barreira que eu encontrei nesses últimos dez anos, muitas vezes, são a própria família, quando submete a criança a uma situação de violência dessa, que pode destruir a vida dessa criança. E aí, você reconstruir isso é o mais difícil. O resto, a gente tendo saúde, a gente corre atrás, faz a sejoada, faz o churrasco pra arrecadar dinheiro, que é um problema, mas que a gente toca com alegria e com diversão. E a gente, graças a Deus, não tem outros problemas com o prato. Então, tem mais coisa boa do que coisa ruim. Vamos aqui! Falar um pouco sobre o Sabotage, né? O mestre do Canão, que foi morto por mais de dez anos. O Sabotage, no começo, é um vai-permão talento, uma mente a milhão, a milhão, uma cabeça. Tem algumas pessoas que falam que se Sabotage estivesse vivo, que seria lado a lado com um umbral ou mais, que falassem só com um umbral, o Rekin Unde. Um artista... Isso é popular. Tem esse filme, por exemplo, do Carim de Lu, aquela cena de beija-fundas da Rita Cadillac, sabe? É o Sabotage, aquele cabelão bem, bem, bem pra cima. Você percebeu? É um fenômeno. E o Sabotage, você que conheceu, você sabe disso, ele teve um envolvimento contrário. Aí o Rekin Unde, com mais alguns réperes e tudo mais, ele gravava umas fitinhas e saia distribuindo nos bares, os triunfos. Então, ele gravava umas fitas com as composições dele que ele saia distribuindo. E nenhuma dessas, ele deu uma fitinha pro Rekin Unde, cantou lá com ele, o Rekin Unde acabou estarem totalmente. E foi atrás dele. E a Rekin Unde acabou estarem falando e disse que era, ó, vem com a gente. E nessa época, o Sabotage tava muito louco. Teve uma oportunidade com a música lá, e foi fazer a carreira dele. E fez três anos de carreira, fez filme, gravou música que ele toca até hoje, cansado. E aí, foi afastinado. Nosso livro vai falar disso. Tem duas ou três versões, mas eu não vou testar com a mãe. É... e aí... Olhando para trás... Como? Olhando para trás, hoje, o que você sente com o projeto dos bares? Olhando para trás, hoje eu sinto boa ordem. Eu sinto orgulho, né? Eu sinto orgulho porque... e um não orgulho de entrar, não orgulho disso, mas orgulho de fazer alguma coisa que tá beneficiando várias pessoas, né? E mais do que o que a gente atende, orgulho de você criar um conceito, uma filosofia. Hoje eu tenho falado em alguns fóruns, que a Orpa se transforma em uma filosofia, um modo de enxergar as coisas. E a gente tem influenciado, governo, empresas, outras organizações, e isso pra gente muito no Salério. Quando um trabalho social começa a aparecer, ele incomoda. De que forma aparece a resistência, não da comunidade, mas das instituições políticas com relação a esse trabalho? Quando um projeto social começa a crescer, ele incomoda, né? E como que aparece isso em especial pra política e tudo mais? Uma pergunta. Tem uma coisa que a gente toma muito cuidado, é de apropriação intervinda, né? Então, é natural alguns políticos chegarem com a gente pra querer fazer algum tipo de ajuda pra se apropriar daquela construção de 10 anos. E aí, pra isso, a Orpas, ela é supla partidária, supla religiosa, supla time de futebol. O que que significa isso? A gente discute política, a gente discute religião, a gente discute futebol, mas a nossa questão, os nossos objetivos estão acima disso tudo. Então, a gente não deixa ser apropriado. E por conta disso, muitas vezes a gente perde patrocínio e apoio pra gente, tudo bem. Nasci pobre, não tem nada, e o mais importante não é o dinheiro. O dinheiro é uma ferramenta necessária pra pagar a luz e o aluguel. Então, a gente abre mão, porque a gente não se corrompe pela questão do dinheiro. Agora, vem algum político, eu quero fazer uma emenda, etc, e tal. O que que é que a gente coloca? Nada. O trabalho de vocês é bom, e eu acho que é aqui que está o dinheiro. Ok, manda. E manda, e ok. A gente não tem que vincular a imagem. E tem também nenhum problema de falar àqueles que dão o dinheiro, que ajudam num determinado programa, mas não de... que não pode ter até aquela apropriação. E uma outra coisa que a gente observa, eu tô num ovo, que é o meu do Chácara Santana, onde eu tenho a maioria das unidades, e aí é onde tem muita família, muito conhecido. E a pior desgraça da periferia é pobre ter inveja de pobre. Vocês sabem disso. Você compra um caminho, chega alguém da família e fala, olha lá! Você compra um apartamentinho parcelado de 200, 400, e você já chega e fala, ah, mas tá ficando metido. Agora, se a gente postar no Facebook, que tá sem arroz em casa, que tem uma enchente, que tá com goteira ali, desabobelhado, parece que a galera fica feliz, isso dá mais curtida. Dá mais curtida as nossas desgraças do que as nossas alegrias, as nossas graças. Então, o que mais me dói na periferia é ver pobre com inveja de pobre. E por conta disso, muita gente que eu gosto, etc e tal, mas por causa desses ataques, né, eu tenho me afastado, né, porque, e tenho criado ali um grupo mais próximo pra eu viver a minha intimidade, porque, em fato, ela pode viver a intimidade e por conta disso muitos papos familiares, inclusive, que a pessoa às vezes vê o seu sucesso e pra ela não ver a incompetência, a falta de coragem, a falta de virtude dela, ela prefere destruir ou achar que você tá ali, ou que você tá aqui, por exemplo, na faculdade, por um acaso, ou porque você é orgulhoso, ou porque você é metido e você tá estudando, porque pra ela é mais fácil te destruir do que ela assumir a incompetência e a ignorância dela. Isso é o que mais me faz sofrer, é o que mais veio repetindo assim pra deixar passar. Agora o que resta a gente vai chorando com alegria. Mais perguntas, olha o povo! Vamos lá e depois tá aqui e depois lá. Vai lá! Você tem voluntário? Hoje, na hora, só uns 30 colaboradores remunerados, mas 30 voluntários atuando de forma regular aqui no Brasil, fora a nossa operação fora. Obrigado! Aqui! Quem quiser ser voluntário, só entrar no site, me mandar um e-mail, tem um cartão aí, o tag, já chega chegando. Vamos aí! O projeto começou no pão da minha mãe e eu não sabia tocar nenhum instrumento. Como que fazíamos, né? Eu dava uma aula que eu chamava de formação humana, que era uma aula onde a gente debatia as questões do bairro, e com o meu bairro em refeição eu pagava um professor de música, que era um amigo meu, parceiro meu, foi o primeiro professor da Orpas. Eu me meti a cabeça pra ensinar nesse canal. Vamos lá no fundo e já vai aí na frente. Fala, meu querido! Como que funciona a mulher da Orpas? A Orpas funciona assim, um Orpas equivale a um real. E aí alguns estabelecimentos, em especial aqueles, tocado por mulheres, por empreendedoras, aquelas empreendedoras que estão começando, em especial esses, que aceitam. Então a gente despejasse a 5, 6 mil Orpas por mês no ar, e são outros estabelecimentos que aceitam, então esses comércitos têm uma aceleração das suas vidas com a culpa da moeda. Recebeu a moeda, eles podem comprar em outros lugares que aceitam, usando a moeda, ou vai na Orpas entrar pra pôr dinheiro pra abastecer o estoque, etc e tal. Então eles servem muito pra isso né? E aí alguns estabelecimentos que estão começando só não quebraram por conta do volume de recursos gerados pra moeda. Quem mais? Aqui ó, ora! Obrigado.